Já estão valendo os preços mínimos a serem pagos para os produtores extrativistas, para os produtos extrativistas, aqueles que são coletados diretamente da natureza, como o pinhão, a borracha e a castanha. O repórter Ricardo Carandino explica para a gente como funciona isso. Boa noite, Ricardo. Olá, Renata. Boa noite a você e a todos. A política de preço mínimo existe há cerca de 60 anos e em 2008 ela passou a ser aplicada para a safra 2008-2009, também para os produtos da sociobiodiversidade. 15 produtos fazem parte dessa lista e quem conversa com a gente sobre esse assunto é Paulo Morcelli, da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Bem, superintendente, quais são os trabalhadores que são atendidos por essa política? Boa noite. Boa noite, boa noite a todos. Bem, essa política atende especificamente os extrativistas de produtos naturais, que são vinculados à agricultura familiar. Portanto, eles precisam ser, além de serem extrativistas, precisam também fazer parte do grupo de agricultores familiares. Quantos trabalhadores foram atendidos já desde que a política passou a ser aplicada a produtos da sociobiodiversidade aí na safra de 2008-2009? Bem, de 2009 até hoje, até agora, esse final de mês, nós atendemos 52.215 extrativistas, num total de 28 mil toneladas de produto que foi feito subvenção. E existe um montante de recursos agora para essa próxima safra? Perfeito. Para este ano, foi autorizado, nós, foi disponibilizado em orçamento, 30 milhões de reais para nós aplicarmos neste programa. Para 2015, 40 milhões e para 2016, 50 milhões de reais. Qual é o objetivo dessa política de preço mínimo, superintendente? Bem, o objetivo principal desta política é dar uma renda aos produtores que vivem do extrativismo, tá certo? E aí tem uma função muito mais importante, que é manter esses produtores preservando as florestas, preservando os ecossistemas brasileiros. E bem, o produtor interessado, o que é que ele deve fazer para ter acesso a esse benefício? Bom, existem duas formas dele fazer. Ou ele faz através de uma associação ou cooperativa, então ele prepara a sua documentação entrega para esta associação ou cooperativa que ele faz parte, ou então ele pode fazer o acesso diretamente, procurando uma das nossas regionais em todos os estados do Brasil. Então, obrigado, Paulo Morcelli, pela entrevista. E os preços mínimos definidos agora para esses 15 produtos valem até junho do ano que vem. Renata.